A Nataniele aproveitou para trazer a filha e não perder nenhum momento da festa literária. Evento que representa a extensão da Feira do Livro e das Multivozes pelo interior do Estado. Nesta semana, chegou a Bragança. Só pelo fato de a gente ter uma feira cultural dentro de Bragança, que até o momento a gente teria que ter esse evento que acontece em Pará, em Belém, na capital. E sem falar que os livros estão de fácil acesso e contemplam todos os gostos. Estão desmontados no Museu da Marujada. Até no próximo domingo, a expectativa é que o público local tenha acesso a grandes obras literárias e aos serviços de entretenimento que o evento oferece. O fato de você descentralizar, você já traz a oferta de produtos culturais, de oferta de informação, de debate, da produção da crítica. Tão importante para a gente crescer enquanto seres humanos. Então a gente contribui dessa forma para que essas cidades do entorno, dos polos, tenham um crescimento também na área da cultura. E eu acho que ler, as atividades que trazem esse mundo da fantasia, o mundo do entretenimento, são importantes para o crescimento do ser humano. É a segunda edição da festa literária aqui no município de Bragança. Esse ano, buscando valorizar ainda mais artistas e autores locais, nesse grandioso evento, que já é marca do estado do Pará. Eu acho muito importante, até porque o nosso povo também carece de cultura, é o momento de estar democratizando, de certa forma, trazendo nossos escritores, trazendo escritores como Salomão Laredo, que é muito importante no nosso cenário literário paraense, também a Eliana Barriga. Então eu penso que é uma forma de demonstrar esse trabalho literário que é produzido aqui também na Amazônia, na nossa Amazônia paraense. O credilivro oferecido pelo governo do estado estará disponível para os professores. Quem não teve a oportunidade de buscar o bônus credilivro em Belém, estamos trazendo aqui para o professor efetivo da Secretaria de Educação o bônus credilivro no valor de 200 reais. Isso valoriza muito o profissional da educação, né? O que é um bônus gratuito, tá? Não tem nenhum custo para ele. Para celebrar a abertura da festa literária, uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, emocionando o grande público. Representa o reconhecimento de tantos talentos na arte, na escrita, na literatura, nas artes. Então Bragança respira a cultura e aqui nós estamos mostrando isso. Ainda farão parte da programação até no próximo domingo, peça teatral, show com cantores locais, rodas de conversas, exposição de artes visuais e atividades infantis.